Alô, bom dia, estamos às 9 horas e 30 e 40 minutos e vamos deixar a guerra de lado e vamos continuar o nosso curso, curso de Complementação Educativa Projeto Calibur. Nós temos parado nessa figura aqui, importante, porque vai aparecer o alado, o elemento alado, que até então não tinha aparecido, aqui em cima se a gente voltar, se a gente retornar, ele não existe, então há alguma coisa aqui que foi colocada, que era escondida, então aqui em cima você vê o elemento alado não existe, então isso era segredo fechado e aqui eles revelam esse segredo, foi isso que nós dissemos, então ao revelar esse segredo eles dão a grande chave, os deuses tinham um deus, porque a árvore era a árvore dos deuses, tinha a analogia dos deuses, esse alado não vai mais desaparecer, pelo contrário, vai aparecer aqui na próxima figura, e aí é nela que nós vamos começar, aqui, vamos começar dela, mas antes vamos fazer aquelas observações, né, com felicidade, eu digo a vocês que graças às contribuições, então vocês vão, o professor de vocês vai deixar de ter essa falha, fui no dentista ontem e ele fez um orçamento e vai fazer o necessário para fazer um aponte de onde vai acontecer de eu não ter mais essa falha, ou seja, vou voltar a ter um sorriso rolo e de ando graças às suas contribuições, então ainda não fui empregado nada por computador, mas fica feio, né, eu fazendo a aula, a adicção não fica eufônica, fica disfonia, então isso não é bom, e segundo fica antiestético, então ontem fechei com o dentista e ele vai fazer isso, então vamos ter um periodozinho, porque esse trabalho não se faz do dia para a noite, mas você já então, aqui a minha gratidão, vamos recuperar o visual, mas continuar agradecendo e pedindo, continuem colaborando, é indispensável a colaboração de vocês, por menor que seja, não importa, né, e aproveite, ó, tá vendo o vídeo? Então aproveite agora, dá o seu like, aproveite, clique, bota lá, bota no dedinho lá, na mãozinha, que aí o YouTube vai saber que o meu vídeo tá agradando, então não se esqueçam disso, passamos dos 500 inscritos, né, estamos com 505, né, e 30 mil visualizações em seis meses, então graças a Deus a vocês, então tudo está mudando na minha vida, né, eu queria aqui deixar a minha gratidão, então agora vamos continuar, vamos à aula, né, então nós dissemos, paramos aqui, na verdade não foi daqui, foi do próximo, mas essa figura tem uma imensa importância, por que que ela tem imensa importância? Porque até aqui a árvore aparecia, revelar o segredo de que os deuses da árvore tinham Deus, mas aqui do lado nós tínhamos os sacerdotes com as esfinges, e aí o que é que acontece? Vai acontecer que as árvores modernas, quer dizer, quando Abraão leva isso de Ur dos Caldeus, junto com Sefer e Etira, quando ele leva para a Palestina, ele despreza essa figura, essa parte, essas ruas, por que? Porque essa figura aqui, ele decide que não tem importância, na verdade tem muita, tem muita, só que os profetas judeus vão descrever o caribu, em vez de ser uma coisa simples assim, eles vão descrever como uma figura que é impossível de você decodificar, então, principalmente Ezequiel, nós vamos mostrar a vocês o caribu, segundo Ezequiel, olha que coisa absurda, ninguém sabe o que é isso aqui, então, um desenhista tentou fazer o caribu, imaginem como é simples ali, aquele animal, né, com a cabeça humana, asa de águia, rosto de homem, corpo de leão e pata de touro, e aqui, olha, o que é que é isso aqui, meu Deus? Isso aqui não se vê nada, então, para os judeus, os profetas descrevem isso, e ele não entende, aqui ninguém entende nada, Então, eles desistem disso aqui, ao desistirem disso, eles eliminam a parte do caribu, o querubim, que fica restrito a Babilônia, Então, essa figura vai ser simplificada e vai ficar lá, os judeus vão abandonar, fizeram muito bem, Os cristãos também vão ter uma tradição que vai valorizar essa figura, né, a tradição cristã vai valorizar, nós vamos ver aqui, ó, O Cristo, né, como Jesus, com as quatro figuras, ó, o boi, o leão, o homem e a águia, Então, até a idade média, então, isso aqui é simples, não, tá vendo? Que diferença, se compararmos, vamos dar uma olhadinha rapidamente, Vamos dar uma olhadinha no caribu, no querubim de Ezequiel, e, eu não sei agora, se eu vou achar que fosse dar, tá marcado, eu desmarquei, E aí vocês vão ver que realmente é necessário, se é necessário, uma capacidade de, sei lá de que, porque aqui é um profeta, é uma figura profética, Então, quão simples na árvore, olha, a simplicidade é enorme, quão simples na tradição cristã quando ela surgir, né, A simplicidade é enorme para nós cristãos, olha aqui, ó, Jesus, né, e os quatro animais separados, em vez de serem unidos, separados, né, Em vez de ser uma figura só, eles estão separados, os judeus vão fazer o templo, o tabernáculo primeiro, depois o templo, e vão dividir em quatro, Ou seja, em vez de usarem o animal, eles vão fazer o templo dele, dividido em quatro, então, para os cristãos, o caribu continua como era, Inclusive, em separado, em partes, e, para os judeus, o templo vai ter quatro partes, ou seja, eles vão transferir a figura para o edifício do templo, Então, isso vai fazer muita diferença, porque na tradição judaica, o caribu não vai aparecer, Enquanto na tradição dos outros povos, vai aparecer, e a tradição judaica vai continuar com aquela história da árvore da vida, E aí, Adão e Eva aqui pelados no paraíso, e a árvore está aí, sempre a árvore, a serpente está aí no meio, Eles vão enfatizar a árvore, né, na iniciação mosaica, então, a árvore vai aparecer com destaque, Ó, isso aqui, na verdade, é a árvore, viu? Estão vendo? Isso aqui são os sete deuses menores da Mesopotâmia, sabia? Então, como eles não admitiam o politeísmo, eles vão transformar os sete deuses no candelabro de sete braços, A menorá, mas esses sete é um, dois, três, quatro, cinco, seis, Aqui ficou difícil, sete, não ficou central, mas eles vão fazer isso, A menorá vai simbolizar os sete deuses da Mesopotâmia, Então, eles vão fazer um artifício para que a árvore seja adaptada à cultura deles, Ao fazer isso, eles deixam a figura do caribu, então, a figura do caribu desaparece, A árvore se torna Javé, outra mudança importante, Então, ela toda passa a simbolizar apenas um deus, Então, seriam doze deuses, eles reduzem esses doze deuses a um só, Então, Iod, Re, Val, Re, se lê daqui para lá, minha gente, Iod, Re, Val, Re, Iod é I, I, Haya, ou Havá, Iod, Havá, I, Havá, Então, eles vão reduzir a árvore a isto, a um deus só, E vão colocar no lugar dos deuses os atributos de Javé, Ou seja, vão reduzir a árvore, que são doze deuses, Eles vão reduzir apenas os atributos de Javé, Vai ficar uma coisa simples demais, Aqui não tem inclusive a árvore em cima, some, desapareceu, O espírito sumiu, aqui é só Javé, Você vê que ele está dividido em partes, mas é tudo ele, E para a mentalidade judaica rabínica, É muito fácil decodificar os frutos da árvore da vida, Eles não querem, Então, eles vão fazer o seguinte, vão complicar para a gente, Como os frutos da árvore da vida, Coroa, conhecimento, sabedoria, Aqui é entendimento, Aqui é severidade, aqui é misericórdia, Aqui é equilíbrio, harmonia, Aqui é estabilidade, aqui é movimento, Aqui é fundamento, E aqui é o reino, Seria fácil de entender, Então, eles vão complicar, Como é que eles vão complicar? Eles vão fazer os caminhos, E no lugar dos caminhos, É que eles vão começar a colocar os frutos, Olha que safadeza, Eles são hipócritas demais, Jesus tinha toda razão, Como isso aqui vai ser fácil de decodificar, Todo mundo vai saber o que é que é isso, São virtudes, Simples, Mas não é isso que é o fruto da árvore da vida, Eles vão pegar nos caminhos, Vou mostrar aqui na continuação, E é nos caminhos que eles vão botar o segredo, O segredo vai deixar de ser as esferas, E vai passar a ser os caminhos, É essa safadeza que o Jacó, Do Kabbala Center, Vai me dizer, Está vendo? A menorá, Na verdade, É a árvore, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Os sete deuses menores, E os cinco deuses maiores, Vão ficar esquecidos, Porque para eles não interessa, Mas aqui, Nessa árvore, Nós vemos claramente, Apontar com o lado, Aqui, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, 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 Aliás, Aqui já está os sete menores, Ou seja, Porque com a adoção do espírito, Do alado, Então os sete maiores, Passam já a ser menores, Então a menorá agora, Já é simbolizada por um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Seis, E aqui abaixo, As famílias de deuses ainda menores, Então essa figura, Vai mudar tudo, E o judeu, Vai abandonar isso aqui gente, Isso para nós, Vai ser ótimo, Vai ser ótimo, Então, Essa parte, Que está aqui duplicada, Vai sumir, Na Palestina, Vai sumir em Canaã, Abraão, Não vai enfatizar isso, Né, Que nem Isaac, Nem Jacó, Vai desaparecer, O caribu vai desaparecer, Enquanto isso, Em outras civilizações, Ele vai ser valorizado, Será esfinge, Tá, Então, Olha só que maravilha, Né, Eles nos deram de presente, Vamos mostrar para vocês, O que é que vai dar, Ó, Aqui, É, O alado, Aquele ser alado ali, Mal feitinho, Aqui agora, Ele é feito, Já mostrei a vocês, O senhor do círculo, Né, Alado, Uma ave, Mas, Aqui, Ele ainda vai além, O círculo aqui, Prestem bem atenção, O círculo aqui, Está em torno da cintura dele, E aqui, As flâmbulas, Sabedoria e poder, Vai melhorar, Vai ficar mais explícito, Ainda na figura seguinte, Olha só, Na figura seguinte, Oh, Meu Deus do céu, Tem que pegar o, Na figura seguinte, Vai ficar mais explícito, Olha só, Aqui, Nós temos, Olha, O alado, Está vendo, A figura alada, Nítido, Aqui é o rosto de Anu, Eu não sei, Não dá para ver, Porque é em alto relevo, Mas, As asas, E a cauda, Me parece, Que o rosto dele, Seria esse lado, Vai ser difícil, Né, Saber onde é, Que é, Que está a cara de Anu aqui, Mas, Não vai desaparecer, Então, A árvore, Não vai mais perder, Esta característica, Os deuses menores, Vão, Crescer, Né, E, Mais, O deus maior, Vai permanecer, E a árvore, Está aqui, O pedacinho dela, Aparecendo aqui, Aqui, Já não sei quanto tem, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Então, A civilização, Abrâmica, Vai abandonar, O querub, Vai deixar ele de lado, E aí, Agora, Surge, Uma, Coisa muito interessante, Um assiriólogo famoso, Eu vou ler, Chamado, Franz Parpola, Ele vai provar, Que Abraão, Trouxe, Tudo, Prontinho, Só que ele pegou, No lugar dos deuses, Ele botou os atributos de Javé, E colocou a árvore como deus, Então, Eu vou ler, O texto, Em 1986, O grande assiriólogista finlandês, Professor Simo Parpola, Enquanto trabalhava no museu britânico, Estabeleceu o traço de união, Entre a árvore da vida, A síria e a judaica, Olha o nome dele, É, 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 Professor Simo Parpola, Ele conseguiu mostrar, Como é que a árvore, Que Abraão pegou, Em, Na, Em Ur, Da caldeia, E como foi, Que ele modificou, E os rabinos, Depois dele, Transformando, Na árvore da vida, A judaica, Como é que ele fez, Vamos ler, O professor Parpola, Concluiu, Que a falta, De referências, Explícitas, Na árvore, Babilônica, É porque, Era um segredo, E naquela época, O segredo, Era fechado, Tudo era oral, Já tenho para vocês, De boca a ouvido, O que não significava, Necessariamente, Que isso fosse desconhecido, Pelo menos, Mesopotâmico, Muito pelo contrário, A falta de referências, De claridade, Significava assim, Que era um conhecimento secreto, Que não poderia, Dessa forma, Ser escrito, Sob nenhuma forma, Aí, Os judeus, Vão aproveitar isso, E botar esse segredo, Nas 22 letras hebraicas, Que nós, Não sabemos o que é, Né, São, Sempre, Sempre, Eles, Que vão saber, Mas, Parcola mostra, Então, Que há uma transição, E ele prova essa transição, O que é que ele faz? Ao estudar a história, Das doutrinas cabalísticas judaicas, Professor Parcola descobriu, Que a cabala, Havia trazido para a Europa, A partir das escolas, Rabínicas da Babilônia, Ou seja, De onde partiu Abraão, E portanto, Poderia muito bem, Ter sua base, Nas antigas tradições esotéricas, Da Mesopotâmia, Substituiu a coroa, Keter por Anu, Substituiu a sabedoria, Por Ea, Ou em Ki, É, 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 O julgamento, Que é, Bina, Bina, Saber, Bina, Kokma, Por Ea, É, Sabedoria, Conhecimento, Por Shamash, O Deus da Justiça, Beleza, Por Estar, A Deusa do Amor, E aí, Não foi difícil, Ele encontrar, As equivalências, Né, A Sefira, Do Meio, A minha querida, Aluna, Parisiense, Me perguntou, Qual era a Sefira, Mais importante, Na distribuição, Das energias do corpo, Uma pergunta, Muito pertinente, E eu disse a ela, É, Diferente, O segundo cérebro, Então, Keter, É o primeiro cérebro, E aí, Tem uma linha que desce, Que é a Imperatriz, Na árvore atual, E aqui, Da, E aqui vai para o segundo cérebro, Que é, O plexo solar, E pronto, A resposta dela, Está dada, Né, Aqui vai, Meus respeitos, O meu respeito, Foi o casal, Que me permitiu, Fazer a minha prótese, Viu, O casal mandou, Uma quantia substancial, Que, Que financiou a minha prótese, Viu, Meus, Meus agradecimentos mais sinceros, É um casal, Franceses, Brasileiros na França, Então, Assim, O professor Porpola, Provou, Que na verdade, É, Os judeus apenas, É, Substituíram os deuses, Das esferas, Que era facílimo, De ser decodificado, E eles queriam dificultar, E aí, Botaram, As letras hebraicas, Nos caminhos, Para justamente, Dificultar, Os sumérios, Foram conquistados, Pelos acádios, Que aprenderam, O que puderam, Com essa raça, Fundiram-se, As famílias, Da vez de casamento, Surgindo um novo povo, Caldeu, Babilônia, Este povo, Herdou dos sumérios, E dos acádios, A sua cultura, Porém, São semitas, Então, Os sumérios, Vão desaparecendo, Como povo, E a cada novo casamento, O caldeamento, Vai fazendo com que desapareça, O povo sumério, Não existe mais, E aí, Os acádios, Vão prevalecendo, Sargão segundo, É acádio, Sargão de acádia, Chamado de HD, HD, Do meu computador, E então, E aí, Ele prova facilmente, Que na verdade, Os judeus, Poderiam ter aproveitado, A árvore, Tal como era, Lá, Na cidade de Ninur, Onde Abraão estava, Era só colocar, Né, No lugar de Anu, Que era um deus pagão, Colocar El, Que era o deus dos semitas, Seria fácil, Mas eles queriam dificultar, Né, É, Mas aí, Teriam de colocar, É, Baal, Porque El, É pai de Baal, E aí, Quando se fala de El, Na Mesopotâmia, Automaticamente, Refere para o filho dele, Que aí, Também o nome de Marduk, É o Meldaque, E aí, É, Passa a ser, A sefira, Coquimá, Sabedoria, Porque era o deus da sabedoria, E assim, A árvore vai ficar assim, Keter ficaria El, Biná ficaria Baal, Coquimá, É, Não demorou muito, Para que o deus é, Da sabedoria, Fosse escrito, Iá, Em vez de Ié, I, Isso vai dar Iá, Vé, Afirma o pesquisador, Professor Júlio Suí, No livro, A religião de Israel, Escrito em 1916, Editado, 1916, Uma cultura, Que pertencia ao Império Caldeo, Aramaica, Adaptou essa árvore, Combinando o nome Iá, Deus criador do homem, Com o de sua deus nacional, Havá, Já disse isso dez vezes, Iá Havá, Para os Arameus, Então, Antes de Moisés, Os Arameus já conheciam Iá Fé, Como ficou na ave aramaica, O deus Iá, Combinado com Iá Fá, Isso mesmo, Iá Fé, Que ficou uma figura só, Pronto, Então, Reduziram tudo, Apenas um deus, Apenas um, Então, Desistiram de colocar El, Porque El ia levar a Baal, E aí Baal já seria outro deus, Então, O que é que eles vão fazer? Eles vão colocar assim, A árvore, Vai estar aqui, Mas ela vai ser Iá Vé, Iô de Revalre, Ela toda, Então, Os deuses desaparecem, Aqui tem símbolos, Astrológicos, E no lugar das, Das ligações, É que eles vão colocar, O que estava aqui, Que era fácil demais, O segredo da árvore da vida, E do conhecimento, Eles vão botar, As letras hebraicas, Que são a gematria, A gemurá, Então, Que é para nós cristãos, Não sabermos, Ficar só com eles, Como dominar o mundo, Como conquistar, Uma inteligência, Uma super inteligência, Kalel, Para o, O gênio judeu, Que fez o super homem, Aí eles dificultam, Porque, Significado das letras hebraicas, Até hoje, Elifas Levi, Está procurando saber, Mas, Nós vamos fazer outra coisa, Que Elifas nos deixou, Já que o significado, Da letras hebraicas, Era difícil, O que é que Elifas fez? Ele, Junto com outro sábio, Então, Decidiram, Perceberam, Que as letras hebraicas, Equivaliam, As cartas do tarot, 22 letras, 22 cartas, Eles, Em vez de fazerem, As letras hebraicas, Eles vão substituir, No lugar delas, Vão colocar o tarot, Vão passar a perna, Nos judeus, Que maravilha, Então, O judeu, Pensa que é inteligente, Terminar passando por burro, Então, Então, Mais ou menos, Em 430, 450 da Babilônia, Os javistas, Mantendo a tradição mosaica, De monoteísta, Então, Javé, É a árvore, Como acabei de mostrar para vocês, É, E aí, O desenho, Vai ser, Como está aqui, Vai ser a última, A última figura, Que eu vou mostrar aqui, Hoje, Então, É grande, É, Então, Vai ser, Assim, Na forma de um homem, Vocês vão perceber que lá, No final, Tem uma sombra, E, Aqui, Então, Aqui nós temos o Keter, Que não aparece, Mais a ave, Aparece um redemoinho, Né, O caos, Aqui aparece um búzio, Que seria o símbolo de uma vagina, O feminino, Aqui aparece uma montanha, Um pênis, Vocês vê, Eles vão complicar, Para caramba, Viu, Aí, Aí, Aqui, Vai aparecer, É, Marte, Deus da guerra, E aqui, Júpiter, Né, O pai bondoso, Tiferete, Vai aparecer aqui, O hexagrama, O triângulo, Ou, Ou a cruz, Para os cabalistas, A cruz, Não tinha problema nenhum, Porque não tinha ligação direta, Ainda com Jesus Cristo, Era apenas a adaptação, O feminino, Juntos com o masculino, E, Aqui do lado de cá, Vai aparecer Mercúrio, Do lado de cá, Vai aparecer, É, Vênus, Mas aí, Professor Marlan, Será que o Adan, Cadmon, Professor, Mas aí, O senhor está se contradizendo, E aqui vai aparecer Géia, Mas aí, Os deuses aparecem, É, Aparecem, Mas eles vão fazer com que, É, Vão, Vão, Eliminar, Isso aqui, Isso vai ser transitório, Porque os caminhos é que vão ser, Valorizados, E nos caminhos eles vão colocar o que? A árvore, As letras hebraicas, Então, Aqui em cima, É um furacão, Né, Um tornado, Quer dizer, A árvore, A ave, Desaparece, Pronto, Isso aqui, Eles vão terminar, Substituindo, Por, Isso aqui, Pronto, Aqui nós temos três árvores, Vocês vão poder escolher a que quiser, Malcute, Vai ser substituído por um disco voador, Nessa daqui, Aqui, É a mesma de cá, Ele vai ser, Mais uma esfera, E aqui, Então, É a mesma coisa, Mas eles vão substituir, Na árvore, Eles vão substituir, Pela, Figura, Que nós vamos colocar, Aqui embaixo, Não, Não é ainda aqui, Então, Vão desprezar, É, Os deuses sumerianos, E aí, Vão ter que adaptar essa árvore, Ou seja, Eu vou mostrar depois, Vão fazer a figura de Javé, Como deus único, Pronto, Aqui vai ser Javé, No lugar da grande ave, Eles vão botar, Três semicírculos, Oain e Sof, 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 Vai descobrir que o tarot, É igual a letras hebraicas, E aí, Vai substituir, A gente vai ver, Depois, No lugar das letras hebraicas, Né, Então, Ele vai colocar, As cartas do tarot, Que aí, São, É, Curto de Gebelen, É o nome do amigo dele, Né, Egiptólogo, Descobre as cartas do tarot, O livro de Tote, E aí, Percebe que são 22, E são 22, Também, As letras hebraicas, Eles percebem, Que há uma equivalência, Olha, Saber o que são as letras hebraicas, O que é que ele vai fazer, Vai aparecer na continuação, Do nosso curso, Então, Em vez das letras hebraicas, Eles vão abandonar as letras hebraicas, Porque ele sabe, Que o judeu fez aquilo, Para a gente não ter acesso, Para, 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 Dar, O conhecimento para nós, Olha que povinho, Né, Esse é o povinho, Aí, Da, Preferido de Javé, É o poebrele, E aí, Elifas vai dar uma pernada neles, Quando ele, Curto de Gebelen, Descobrem, Que o tarô, Que foi uma invenção, De Hermes e Megisto, Né, Que estava desenhada, Na parede dos tempos, Equivale as letras hebraicas, Eles abandonam, A tentativa, De decifrar as letras hebraicas, E colocam as cartas do tarô, Vocês vão ver, Na continuidade do curso, No lugar das letras hebraicas, Que são, Incompreensíveis, Porque cada cabalista, Judeu, Vai dar um significado, Inteligência monitorante, Inteligência itinerante, Inteligência cósmica, Tudo é inteligência, 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 Mas só eles, É quem sabe o que é, Então, Aí, Elifas, Afonso e Luiz Constant, Junto com, Curto de Gebelen, Dois franceses, Então, Eles vão, Passar, Pernas, Vão dar uma calça, Riada neles, E aí, Vão pegar as cartas do tarô, Vão colocar no lugar, Das letras, Então, Aqui, Nós ainda mantemos as letras, E vamos dar uma interpretação a elas, Mais ou menos, Elementar, Né, Porque, Elas vão figurar, Mas nós vamos colocar aqui, Na verdade, É o mago do tarô, Então, A letra já aparece, Mas o que está aqui, É o mago, Portanto, É o tarô, É isso que Elifas faz, Então, Despreza, A guematia temurá, Que são segredos da alta, Cabal, Do rabinato, E vão, Então, Encontrar no tarô, Tudo aquilo que eles precisam, Pronto, Está dada a aula de hoje, Muito obrigado, Agradeço muito, É, E peço a vocês, Então, Continuem, Contribuindo, À medida do possível, Né, A gente está tendo nova qualidade de vida, Então, Vocês vão ver que, Dentro de, No máximo, Um mês, O professor Marlon, Se não estará mais banguela, Vai estar com o seu iso, Rolidiano, Graças a vocês, Que doaram, Né, Então, Nós conseguimos, Depois é que nós vamos, É, É, O computador não está reclamando, Mas eu me sinto envergonhado, De aparecer para vocês, Com a imagem, De um velho banguela, Né, Então, Isso vai desaparecer, E vai aparecer aqui, Uma prótese bonita, Com um sorriso bonito, E essa disfonia, Que é o ar que escapa, Pela brecha aqui, Vai também desaparecer, Porque com a prótese completa, Não vai haver esse escape de ar, Então, A minha fala vai voltar a ser, Eufônica, Em bom português, Então, Obrigado, E está dada a aula de hoje, Mostrando, O judeu tentou complicar, Eliminou as esferas, Eliminou não, Colou, Deixou lá, Mas botou como atributo, De Javé, Facílimo de ser, Né, Justiça, Misericórdia, Quem não entende, O que é isso, Né, É, Equilíbrio, Harmonia, Conhecimento, Sabedoria, Não, Isso os outros, Todo mundo ia saber, Então, O que é que eles fizeram, Eles, É, Botaram, As letras hebraicas, Nos caminhos, Aí, Para eles, Agora, O mistério, O segredo, Está nos caminhos, E, E, Aí, Eles não, Não, Não conseguiram, Atingir, O objetivo desejado, Graças a Alfonso, Luiz Constant, E, Kurt, Tegebelá, Que descobriram, A, A simetria entre Tarot, E as letras hebraicas, Então, Aqui, Nós nos despedimos, Terminando, Esse vídeo, Com dois minutos a mais, E, Até o próximo, Se Deus quiser,